O final de ano está chegando, contagem regressiva para as comemorações de Natal, de virada de ano, mas também você tem que ficar atento, sabe por quê? Tem aí o momento de lazer e logo em janeiro, até antes do mês de janeiro, já começa também o mês do I, de imposto que você tem que pagar. Pois é, e o IPTU tem aí um prazo para você pedir o desconto. Se você tem uma casa, mora nela, tem uma série de regras, o Celso Kinder vai trazer todos os detalhes, mas o mais importante é em relação ao alerta do prazo, que está vencendo, amanhã inclusive é feriado, você tem que ficar atento e não pode perder essa chance, porque 10% de desconto é um senhor benefício. Boa noite, Kinder. Põe benefício nisso, meu amigo Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. Bom, em Franca, a Prefeitura concede anualmente o desconto de 10% do IPTU, o Imposto Predial, Territorial e Urbano, para todo cidadão que tem um imóvel residencial e nele resida, cujo prazo para fazer esse pedido termina no próximo dia 10. Nesse sentido, Samuel, a orientação da Secretaria de Finanças é para que as pessoas que ainda não fizeram suas solicitações não deixem para os últimos aí os dias, lembrando que amanhã é feriado, na quinta-feira, dia 8, ou seja, dia de Padroeira de Franca, Nossa Senhora da Conceição, então o pedido de isenção da Prefeitura pode ser já feito pela central online, ou então pela internet, no www.franca.sp.gov.br, onde a pessoa deverá fazer um cadastro simples e receberá as orientações, com o passo a passo, anexando os documentos que serão solicitados. Informações adicionais ou dúvidas também podem ser esclarecidas pelo fone WhatsApp 16 3711 9586. As informações atualizadas até a última semana indicavam que mais de 6.500 solicitações de desconto já haviam sido protocoladas, Samuel Sintra. Pois é, não pode perder oportunidade, é como o Kinder falou, amanhã tem feriado, quinta-feira é dia 8, na sexta tem o jogo do Brasil, expediente provavelmente encerrado antecipadamente, aí no sábado já não tem expediente, que já é o dia 10, então quer dizer, você tem poucos dias para correr atrás aí daquilo que é o seu direito de 10% de desconto no IPTU. Fique atento então, recado dado, informação muito útil aqui no JR23.